O que é que fazes? Não morras fronteira Site agora atrás do site à esquerda Eis, muito mal jogado Tens mal Oh minha Nossa Senhora de Fátima Que nubaria do caralho que eu estou a ver Oh minha no... O que é que é isto meu? What the fuck? O que é que fazes? What? Inscreva-se